O Centro Educacional de Rolim de Moura, o SER, promoverá no próximo dia 7 de dezembro, sábado, o tradicional Bazar da Pechincha, que ocorre anualmente durante o mês de dezembro. O evento, que já é uma marca registrada da instituição, tem como objetivo arrecadar fundos para alegrar o fim de ano das crianças e jovens atendidos pelo centro. Para realizar o bazar, o SER está recebendo doações de roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos, que serão vendidos a preços acessíveis durante o evento. A arrecadação será revertida para a compra de novos brinquedos e para a organização de confraternizações de Natal e de encerramento do ano, como afirma Nelson Neves, professor na instituição. Essa arrecadação é toda beneficiada em pró desse Natal especial que a gente chama. Nós fazemos uma festa comemorativa, ilusiva ao Natal, e é onde é entregue para cada aluno uma lembrancinha. E essa lembrancinha é adquirida com esse dinheiro arrecadado desse bazar da pechincha, que vai ocorrer no dia 7 de dezembro, no primeiro sábado do mês, das 8 horas até as 16 horas. Então, ao mesmo tempo, João Guilherme, que eu convido a população para participar desse bazar da pechincha, que aqui vem muita coisa boa, doações da loja, produtos novos e seminovos, confecções, eletrônicos, enfim, uma diversidade de itens bem preço do bazar de pechincha. As doações podem ser entregues diretamente na sede do SER, localizada na rua Tocantins, número 5884, no bairro Boa Esperança. A organização reforça a importância da participação da comunidade, seja contribuindo com doações ou adquirindo produtos no bazar. Participando, você pode ajudar a transformar o Natal de muitas crianças.